Pessoal, vamos falar sobre o Alcolumbre e a marcação da sabatina do André Mendonça no Senado, hein? Vamos entender como é que está essa história. A gente está falando que isso aí é a tendência a se resolver rápido e cada vez mais surgem indicações de que a solução será a marcação da sabatina mesmo. Essa notícia foi sugerida por Bruno Bagatini, laxante do STF, Xandão Mate o Cachorro do João Wick, Fábio RJ e o Invento os Nomes da Operação da PF. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Alcolumbre sinalizou agora que está disposto a se reunir com o Bolsonaro. Ele está dizendo que não queria, conversou com o Flávio Bolsonaro, mas fazia que falava que não queria falar com o presidente. Agora ele já quer conversar com o presidente, né? E a gente sabe o que é esse tipo de coisa. Isso é capitulação. Está vendo que ele não tem o que fazer. O que ele vai tentar é tentar uma saída para alguém ter alguma vantagem, ter alguma vantagem nisso daí, ganhar alguma coisa do presidente para conseguir marcar a sabatina. Ele já viu que ele vai ter que marcar de qualquer forma. Veja, não há indicação sequer se o Palácio do Planalto vai querer realmente conversar com ele. Mas, certamente, lá em Brasília, meu amigo, tudo se conversa, tudo se ajeita. No final das contas, vão chegar a algum acordo aqui. O fato do Alcolumbre estar procurando o Planalto, está aceitando se reunir com o Bolsonaro, é indicação de que, no final das contas, isso vai se resolver. Tem várias pressões em cima do Alcolumbre. Vocês estão vendo, a gente falou sobre algumas, aquela gravação que vazou dele, comprando carro para a menina que era amante do presidente do tribunal do Amapá. Realmente ficou feio aquilo ali. Aquilo vai acabar com ele na eleição do ano que vem. Tem um movimento grande para não reeleger o cara ano que vem. A questão toda desse negócio da eleição lá é porque eu confesso que eu não sei quem são os nomes lá no Amapá. Tem que ver quem é que vai concorrer. Tem que ter um nome para concorrer com ele. Se não tiver, meu amigo, não adianta. O cara acaba ganhando do mesmo jeito, porque conhecido ele é. Ele se tornou muito conhecido com essa história. Então, mesmo que seja conhecido para o mal, isso, no final das contas, acaba ajudando ele a se eleger. A questão toda é, tem um nome para brigar contra ele ano que vem ou não tem? Essa é a grande questão. Bom, além disso, além dessa briga contra ele, Rosa Weber mandou para a PGR uma investigação dele por demora para a sabatina. Veja, se você olhar o tempo de atraso da sabatina do André Mendonça, nem é algo totalmente fora de hipótese. Por exemplo, o Fachin levou muito mais tempo ainda para ser marcada a sabatina dele. Não é algo totalmente fora do padrão. Mas, leva-se em conta que, na época do Edson Fachin, realmente havia muito senador que não queria provar o nome dele. Do André Mendonça, até aqui, o que consta é que não, que o nome dele passa. Então, no final das contas, isso é que é estranho. Porque sempre que os nomes não eram tão questionáveis assim, não havia tanta briga em cima do nome, a sabatina era marcada rapidamente. O que está acontecendo aqui, justamente, como a gente falou, é a briga de algumas pessoas querendo colocar outro nome no lugar. Não é que o André Mendonça tenha uma grande rejeição, como era a grande rejeição ao Edson Fachin, mas a questão toda é justamente esse interesse político por trás. Então, veja, isso daqui não vai dar em nada, porque eles vão fazer uma investigação, a PGR vai investigar, não sei o que lá, mas é só uma pressão que estão botando no cara. No final das contas, isso não vai dar em nada. E, agora, os próprios aliados do Alcolumbre já estão falando que não conseguem segurar mais, ele não vai conseguir segurar por muito tempo, porque o que está acontecendo? O pessoal está recorrendo à mesa do Senado, a própria equipe da CCJ, olha só, 17 assinaturas dos 27 membros da CCJ, querendo um requerimento para obrigar ele a marcar a sessão para ouvir o Mendonça. Ou seja, a ampla maioria dentro da própria CCJ quer que marque a sabatina do Mendonça. Então, ele fica numa posição insustentável. Se ele marcar uma reunião qualquer da CCJ, o pessoal vai botar esse requerimento, ele pode recusar o requerimento, mas aí isso vai ter um recurso ao próprio plenário da CCJ, e eles aprovam, porque tem mais da metade dos membros favoráveis. Então, no final das contas, ele está numa situação realmente muito complicada, ele está se desgastando muito com isso daqui. Como eu falei para vocês, no momento que as cartas ficaram abertas, que todo mundo mostrou o interesse de todo mundo, a coisa caminha para resolver rapidamente isso daí. Eu não sabia se ia resolver com a marcação da sabatina ou com a troca do nome, mas pelo que eu estou vendo aqui, parece que vai ser a sabatina mesmo que vai ser marcada e muito rapidamente. Se eu tiver que chutar, é semana que vem ou na outra. Eu tinha falado que a minha previsão original era justamente essa semana que vem, 18 a 22 de outubro. Talvez semana que vem tenha ficado muito em cima da hora. Vamos ver. Mas, de qualquer forma, não deve demorar muito tempo. E outra coisa que está indicando aqui é porque tem gente dizendo que, o Columbre estava falando que tem 50 votos contra o Mendonça no plenário. Lembra? O Senado tem que aprovar o Mendonça com metade mais um dos votos. O Senado tem um total de 81 senadores. Então, são 40, 41 votos aprovam a pessoa. Se alguém tem 50 votos contra, não passa. A pessoa não passa no plenário. Ou seja, somando todo mundo que assinou requerimentos pedindo marcar essa batina, já se sabe que Mendonça tem 32 dos 41 votos que ele precisa. E, repara, ao Columbre não pode ter os 50, porque se ele tinha 50 votos e são 81 senadores, e 32 já estão a favor do Mendonça, a conta não fecha. Já sobraria pelo menos 47 senadores do outro lado. E, repara, esses 32 aqui, mais do que apoiam o Mendonça, eles foram além, eles botaram lá um requerimento, eles foram lá para marcar essa batina e estão brigando pelo Mendonça. Ou seja, se 32 já estão brigando pelo Mendonça, é muito provável que tenha outros 9 por ali que também tenham interesse nisso daí. Talvez não gostem do Mendonça tanto a ponto de sair lá brigando a favor dele, mas que votariam nele também. A gente sabe que ele já conversou com todos os senadores e coisa e tal. Então, no final das contas, o que está acontecendo aqui é que realmente essa coisa toda está se desarmando e tudo indica que o Alcolumbre perdeu essa batalha. A coisa vai ser marcada mesmo aí nas próximas semanas e o Pacheco deu essa dica. Diz que essa batina do Mendonça deve acontecer nas próximas semanas. Acredito muito numa solução de consenso a partir do diálogo. É sempre assim. É tudo conversado. É tudo conversado. A questão toda é que, justamente pelo visto, o que quer que seja, que estava sendo planejado pelo Alcolumbre lá para manter essa vaga em aberto, segurar até o ano que vem, não sei o que lá, não sei o que lá, meu amigo, não vai rolar não. O cara está vendo que ele está se desgastando muito rápido com isso daí. Já tem gente falando, inclusive, em questão de botar ele no Conselho de Ética, ou seja, começar o processo para ele perder o cargo de senador. Isso seria um desgaste enorme para ele também. Tem motivo para isso, porque tem a gravação dele lá com a mulher lá do TJ, do Amapá. Nenhum senador quer fazer isso, porque esse tipo de coisa, você abrir uma investigação dessa sobre um colega senador, isso pode acabar sendo usado contra você mesmo. Mas do jeito que a coisa está indo, do jeito que a coisa está escalando, fatalmente alguém iria ter essa iniciativa. E aí, meu amigo, isso ia piorar muito a situação para o Alcolumbre, né? E tem outra coisa também, que na semana que vem vai ser a aprovação do relatório da CPI. Isso deve chamar muita atenção lá no Senado, talvez semana que vem realmente fique complicado em função disso ter essa batina. Mas pode ter certeza, não vai passar muito disso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.